Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, inauguração da KZA Só que eu, quando eu fiquei sabendo de uma das atrações aqui da noite Eu comecei a tremer e eu confesso que eu estou me segurando para não chorar Porque eu estou diante de uma das minhas maiores referências no mundo do funk Eu tenho 18 anos no movimento como MC Então MC Marcele Eu não consigo expressar direito o que eu estou sentindo Mas seja bem-vinda ao canal, minha linda Obrigada, obrigada, eu fico muito feliz com esse carinho Sabe, eu tenho um carinho muito grande com as pessoas que me seguem Com as pessoas que curtem meu trabalho, que curtem meu tranco Tento sempre passar uma mensagem especial que toque no coração delas E quando eu recebo esse carinho, é tipo incrível para mim, sabe É sem palavras, obrigada Que isso, Marcele, de verdade Para mim, estar finalmente te conhecendo é uma grande honra Obrigada Que eu sonhava com esse dia Sonhava com esse dia A KZA proporcionou esse momento A KZA proporcionou esse momento Não tive a honra de conhecer Cidinho e Doca Nosso eterno Kata, Sapão Menor do Japa Foi o primeiro que me colocou no palco para cantar É o Frank Ticão Geral E faltava você Faltou também, infelizmente O nosso eterno Marcinho Que nos fechou essa semana MC Katia também Então, quando eu vi que você estaria Foi uma mistura de sentimentos Passou um filme pela minha cabeça Mas, falando agora um pouco do evento Como que está sendo para você Fazer parte dessa inauguração linda da KZA Primeiramente, é uma honra você ter citado O meu nome no meio dessas referências do funk Que são realmente referências Não só para você, como para mim Como para muita gente, tenho certeza A inauguração da KZA Chegamos com o Bela Porta Eu estou muito feliz de fazer parte desse time De trazer um pouco do funk carioca Aqui para São Paulo, para a KZA Eu tenho certeza que veio no momento certo Sabe, eles estão com muita vontade de trabalhar Eu também Então, a gente está com vontade realmente De fazer tudo novo, tudo diferente E fazer a diferença na cena Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso E tenho certeza que vai, tipo Modificar a cena Porque está todo mundo com muita vontade de trabalhar Com toda certeza Com toda certeza Nesse time da KZA Tem alguém que MC Marcele Já está mirando ali para fazer aquele fit nervoso? Acho que todo mundo Acho que os fits têm que se engolar, sabe? Nós somos uma equipe E com certeza uma família também Então os fits têm que se engolar Fazer coisas diferentes E o público está querendo isso Está esperando isso Então vai ter um pouquinho de tudo Espero E esse ano, gatona Tem muita novidade chegando ainda? Olha, o ano está acabando Mas ainda vai ter muita novidade A galera que curte o meu trompo Vocês não têm noção de quanta coisa boa vai vir E vocês não perdem por esperar Ainda esse ano, certeza Sigam a Marcele Brasil Porque essa mulher é incrível Mas Antes da gente finalizar essa entrevista Eu tenho um desafio para te fazer, gatona Ai meu Deus deus Bora fazer uma dancinha comigo? Bora, como é que é? Galera Eu vou ensinar Uma das minhas referências do funk É fazer a minha dancinha Meu Deus Mas sério A dancinha é fácil Ela é assim, ó Tu joga a mão para o alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a rapa gostosinho De novo ensaio Vai, ó Tu joga a mão para o alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a rapa gostosinho Pegou? Ah, era de TikTok, né? A gente está cantando Entendeu? Partiu, para valer Agora é para valer MC Marcele Na dança do TikTok Preparada? Então vamos lá Que é assim, ó Tu joga a mão para o alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a rapa gostosinho Sucesso! MC Marcele, meu amor Obrigada Que honra de verdade Que Deus continue Te abençoando grandemente E o que precisar, gatona Conta comigo E mais uma vez Obrigado Vamos ter muita coisa nova E eu espero que você esteja Junto com a gente Nessa caminhada aí Nessa nova fase, tá? O Fabiano já me intimou Ai, muito O Fabiano já falou Que quero em tudo E de verdade Obrigado Tudo que você fez Faz E vai fazer Pelo Movimento Funk Obrigado Obrigado por fazer parte Da minha vida Viu, meu amor? Obrigado vocês Por sempre estarem comigo Assim Nessa caminhada Juntas Porque somos uma família, né? Então tá É família, Brasil Siga o Marcele E daqui a pouco Eu te volto Com mais entrevista Valeu Viu, meu amor? Obrigado Viu, meu amor? Obrigado Viu, meu amor? Viu, meu amor? Viu, meu amor? Viu, meu amor?